Eu sou Jorge Folena e esse é o Soberania e Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos estar falando sobre o Brasil em crise, as suas causas, as causas e as saídas para a crise brasileira. O Brasil vive uma dramática crise política, econômica, social e sanitária. Entendemos que é necessário debater as causas e apontar possíveis caminhos para sairmos deste grave momento nacional, de modo a retomarmos a soberania e o desenvolvimento que ficaram para trás a partir dos governos neoliberais de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Para falar sobre os impasses que hoje paralisam o país, contaremos com o ministro da Ciência e Tecnologia do governo do presidente Lula, Roberto Amaral. Amaral, além de ter sido ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, é um jurista formado pela Universidade do Ceará, é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é escritor, é articulista, com artigos na Carta Capital, é um currículo muito grande do professor Roberto Amaral. E, acima de tudo, eu queria aproveitar já o início desse programa para falar do lançamento. O Roberto Amaral está lançando um livro pela editora Expressão Popular, História do Presente, Conciliação, Desigualdade e Desafios. Toda a verba, todo o direito autoral desse livro, Roberto Amaral está transferindo para o Movimento Trabalhadores Sem Terra. Felipe, nós temos aí a capa do livro para poder colocar para os nossos internautas e telespectadores poderem ver? Então, enquanto isso, nós vamos prosseguindo. Amaral, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar com a gente hoje aqui para debater um tema tão importante. Estou sempre à disposição. Obrigado, Amaral, obrigado mesmo. Amaral, vamos começar pelo seu livro, porque o seu livro parece que é exatamente o título do programa de hoje que nós escolhemos. E aqui está a capa do livro, Roberto Amaral, A História do Presente, Conciliação, Desigualdade e Desafios. Pode falar um pouco para a gente do seu livro, Amaral? Sim, com muito prazer. Eu quero fazer uma pequena retificação, porque eu não sou professor da PUC, fui, eu estou aposentado. Bom, este livro é a reunião dos meus artigos, quase todos publicados na Carta Capital, em que eu analiso um dos momentos da crise crônica brasileira, a partir das eleições de Dilma Rousseff, da desestabilização de seu governo, que tem como ponto de partida o não reconhecimento do neto do Tancredo, o não reconhecimento do resultado das eleições e todo aquele desdobramento que passa pela sua deposição e a ascensão de Michel Temer, que é o início da série do que nós estamos chamando, no geral, de golpe continuado, que tem como ponto de partida preparatório necessário o governo do Temer e que está sendo levado ao extremo pelo governo Bolsonaro, ou pelo que nós podemos chamar de bolsonarismo, seja isso o que for. Eu faço essa análise, é uma análise em cima dos fatos, em que eu caminho um pouco da história do Brasil, para eu chegar ao presente, eu faço várias incursões ao passado, é impossível entender o presente se nós não conhecermos o passado e se nós não dominarmos o presente, nós seremos incapazes de projetar o futuro, ou seja, ele fugirá das nossas mãos. Eu analiso a crise institucional e discuto alternativas. Há uma tese central, há uma tese central que eu identifico desde o início do império. Eu já não falo na colônia, que nós não poderíamos ter projeto enquanto colônia. Mas, mesmo a partir, eu infamino a partir do império, a partir do momento em que nós nos julgamos uma nação autônoma. Nós somos vítimas da traição da elite brasileira, que nós identificamos como a classe dominante e hoje nós podemos chamar melhor, aproveitando a feliz expressão do Gilberto Freire, a Casa Grande. A Casa Grande sempre traiu os interesses nacionais. Traiu desde o império, impediu o desenvolvimento nacional associando-se ao latifúndio, à monocultura e à economia agroexportadora. No segundo império, impedindo o desenvolvimento industrial do Brasil. Está aí, como exemplo, o sacrifício de Bawá. E na República, com o apoio decidido das Forças Armadas, sustentando a economia agrária, o império do café, sobre a sociedade urbana que tentava se constituir com base industrial. Nesta crise, eu estou me referindo ao que perpassam os meus artigos. Nessa crise, nós tivemos várias impulsões militares. O levante de 1922, o levante de 1924, a chamada Revolução de 30, liderada por Vargas, mas operada com ex-tenentes, oriundo do tenetismo. Nós tivemos a traição militar, que foi o golpe de 37, tivemos 45, tivemos o golpe de 54 com a deposição de Vargas, tivemos o governo Títer e Café Filho, a tentativa militar de impedir a posse de Juscelino, tivemos o golpe de 11 de novembro de 55, a tentativa de golpe de 61, o golpe efetivado em 64, quando as Forças Armadas, para salvar a Constituição, o que eles diziam, caçaram a Constituição, para salvar a democracia, instituíram a ditadura, para defender os direitos humanos, instituíram a tortura e os assassinatos. E nós chegamos, em 85, na transição consentida. Transição consentida, porque foi a saída dos militares, segundo as suas próprias regras impostas ao poder civil. que vinha nas ruas, com a campanha das diretas já, antes com a campanha pela amnistia, que havia exigido a saída dos militares e o que se chamou, para usar uma inspiração do ditador general Geisel, a transição lenta e gradual. Nós tivemos, na sequência, o governo tutelado de Sarney, tutelado pelos militares, especialmente pelo general Gonçalves, esqueci do primeiro nome dele, e o que vem de lá... Nós tivemos, após a tentativa neoliberal do Collor, a efetiva reformulação neoliberal do governo FHC, e, por fim, a ascensão de Lula, que foi uma ascensão, vamos dizer assim, de uma expectativa de centro-esquenta, que tinha como fundamental priorizar os interesses populares. Isso se tornou insuportável para a boa burguesia brasileira. Eu digo burguesia brasileira, mas não digo burguesia nacional, porque ela nunca teve e não tem agora nenhum compromisso com o nacional, com o país, nem com o seu povo. Esse governo, que foi um governo desenvolvimentista, que aumentou os lucros das empresas, que levou os lucros do setor financeiro às alturas, mas, no entanto, por questões ideológicas, a burguesia, a grande burguesia, o grande capital, se associou às forças armadas, num veto a este processo de ascensão das massas. A burguesia da América Latina admite quase tudo. Admite um certo desenvolvimento, admite uma certa democracia, mas não admite a ascensão das massas. Quando isso ocorre, ela, que não tem nenhum compromisso com o processo democrático, chama as forças armadas e dá um golpe. Como foi o golpe contra a Jango? Como foi o golpe que nós estamos vivendo? As variações são formais, mas podemos, se você quiser, depois discutir o caráter dessas transformações formais. O fato objetivo é que se estabeleceu um veto à preeminência das massas da política brasileira. Isso se concretiza na desestabilização do governo Dilma Rousseff, na associação de todas essas forças, inclusive das forças militares, com o que havia de mais corrupto no Congresso Nacional, o centrão, simbolizado pelo presidente da Câmara, o deputado Cunha, que hoje saiu da cadeia, mas hoje está em prisão domiciliar. O resto foi um desenvolvimento natural dessas novas forças e a tentativa de impedir o retorno, eu não diria, das forças de esquerda, porque elas não terem nenhuma possibilidade de ascensão ao governo, mas das forças de centro-esquerda. Daí, com o patrocínio e a responsabilidade do então comandante do Exército, o general Vilas Boas, e o que eu vou dizer aqui não são palavras, são palavras minhas, mas o fato está narrado no seu recente livro de memórias, o general articula o golpe, primeiro impedindo, coagindo o frágil e supremo, impedindo de conceder a Bias Corpus ao Lula, que arguia, a impossibilidade, cuja defesa arguia a inconstitucionalidade da observação da prisão após a segunda condenação, mas antes do julgamento em definitivo, e com isso, retirando o Lula do páreo, quando ele estava liderando as pesquisas de opinião, ele abria caminho para o seu candidato Impactores, que era, e é, o senador, o deputado, relis deputado, Jair Bolsonaro. Não sei se você e os meus amigos, que por acaso estiveram ouvindo e vendo, se lembram da posse, quando o capitão Bolsonaro se dirige ao general e agradece tudo o que ele fez e diz eu estou aqui de sua causa. No seu livro de memórias, o general, livro que foi editado por ele, mas revisto por vários generais, inclusive pelo general Atchegói, nesse livro, o general confessa que começou as suas articulações ainda com a Dilma presidente e com o vice Michel Temer conspirando. O que nós temos a partir daí são consequências. O quadro de hoje, aí eu avanço um pouco sobre conjuntura, é o esforço dos setores das Forças Armadas de se afastarem, note bem, não do governo, não das comissões, não dos milhares de cargos, não dos aumentos de verbas, mas se afastar da repercussão, do desastre desse governo. É uma operação dificílima. E eu acho que as Forças Armadas já devem ter consciência do corpo das Forças Armadas que essa política dos generais vai fazer com que elas sejam julgadas de forma muito severa pela história. A história é implacável, a história é dura e ela vai registrar a responsabilidade das Forças Armadas pelo quadro em que estamos vivendo. Desgoverno, corrupção, desmaralização do Brasil do plano internacional, recuo do PIB, recuo do desenvolvimento nacional, desnacionalização, destruição do meio ambiente e assassinatos planejados. A pandemia, claro que a pandemia dependeu de nós, mas a sua gravidade dependeu não da inércia do governo, mas da ação do governo sabotando as defesas sanitárias. É um crime pelo qual ele vai responder. é um fato novo, esse é o quadro do meu livro. Ele tem uma introdução em que eu estudo esse quadro, faço um geral, tem um estudo do historiador Linco Pena sobre o entrecho e o conceito de história presente, vem os meus artigos, tem uma análise do Minucarco e do Stedner e, ao final, no que eu chamei de pós-fácil, tem uma atualização histórica do quadro. Essa atualização histórica chega até 2020. Nós, agora, saindo do livro, encerrando essa intervenção e apontando para a frente, nós hoje estamos num momento crucial Depois, nós pudemos discutir o conceito de crise, mas eu diria que hoje nós começamos a ingressar num momento que pede muito a nossa atenção. Nós pudemos discutir adiante, que é a determinação pelo Supremo ao presidente bolsonarista do Senado para a instauração que ele vinha postergando para a instauração da CPI sobre a pandemia. Nós sabemos como começam a CPI. Nós não sabemos como termina. Os precedentes não são favoráveis ao livro. Eu fui com o Zé de Seu e outros e pensaram lá na CPI do Tempo Collor era para investigar um negócio de uma besteira lá que eu não me lembro qual foi e vocês sabem como ela terminou. Ela foi um instrumento fundamental da desestabilização do apoio que o Collor ainda tinha e que levou a sua cassação. Nós vamos ingressar agora no momento crucial da luta contra o bolsonarismo. Desculpe que eu fui muito extenso. Não, pelo contrário, Amaral, você conseguiu com toda sinceridade em menos de 20 minutos fazer uma síntese da história do tempo presente do Brasil. Inclusive, eu diria assim, a história contemporânea nossa, republicana, você conseguiu marcar ponto a ponto. E aí, Amaral, o seu livro é realmente um livro muito oportuno, A História do Presente, pela editora Expressão Popular, e fica aí para todos os nossos internautas uma grande oportunidade para se compreender a história brasileira e o momento atual que estamos vivendo. Na sua apresentação, Amaral, do livro, inclusive, traçando a história brasileira, republicana, dois agentes caminham lado a lado, Amaral. Um é a classe dominante, obviamente, que controla o Estado brasileiro, e a sua força pretoriana, que são os militares. Isso está muito claro na história e muito clara também na sua exposição, até agora, até esse governo de Bolsonaro. São militares que não têm nenhuma proposta para o Brasil. Nesse momento, nós, em diversas oportunidades, inclusive com você, já tratamos a questão da soberania. O exemplo da base de Alcântara, talvez seja o melhor para que todos possam compreender. Uma força militar que permite que uma força estrangeira possa ocupar o território nacional não é uma força militar que está na defesa da soberania e do povo brasileiro. Amaral, tem uma frase sua, eu quero voltar exatamente nesse ponto depois da exposição do seu livro, porque o seu livro é o tema do nosso programa. A crise brasileira causa causas e saídas. Exatamente. As causas são essas, a classe dominante egoísta que conta com o apoio desses militares. Você tem uma frase do artigo seu publicado hoje na Carta Capital, cujo título do artigo é As Falácias do Vice de Bolsonaro. E tem uma frase sua que é muito forte, diz o seguinte, apesar de fazer político o tempo todo, a vida toda, não se consideram políticos. Apesar de rasgarem seguidamente a Constituição e matarem a democracia, falam em ordem constitucional e em defesa da democracia. Amaral, nós aqui no SOS Brasil Soberano e no Soberania e Debate, vemos que os militares são os grandes, um dos principais responsáveis, eu colocaria assim, para essa sustentação de desordem que o Brasil está. E a todo momento eles procuram, como você narrou, eles fazem parte do governo Bolsonaro, mas agora querem dizer que não fazem mais parte, tentando buscar um outro caminho, junto, da mesma forma, da classe dominante brasileira. Nós estamos observando recentemente, depois daquela carta dos banqueiros, uma certa movimentação, e junto com essa movimentação, os militares. Do nada saiu o ex-ministro do GSI, que você citou aqui, hoje, Sérgio Lechigoi. Do nada surgiu Sérgio Lechigoi fazendo uma manifestação em defesa daquela carta. Você acha que a classe dominante de fato está se mexendo contra Bolsonaro e diante de um projeto contra o Brasil para se manter na sua sustentação nesse momento, Amaral? A minha visão... Primeiro, queria colocar uma tragédia nossa. Nós não tivemos, como a maioria dos países tiveram, uma burguesia nacional. A burguesia é tradicionalmente revolucionária e, no Brasil, ela é reacionária. A burguesia historicamente luta desde a Revolução Francesa pelo avanço e, no Brasil, pelo retrocesso. Quando ela está nos seus melhores momentos, ela defende o status quo. Ou seja, no Brasil, ela não é nem revolucionária, nem mesmo reformista. E, por não ser reformista, sequer reformista, ela não aceita sequer os governos moderadamente reformistas. O Jango, o governo Jango, foi acusado pelas reformas de base. Hoje, as pessoas... isso era o cantochão do clero e das Forças Armadas e da UDN contra o governo João Goulart. O que era essa reforma de base? A reforma agrária que a Europa realizou no século XVIII, dos Estados Unidos no século XIX. A reforma agrária não é revolucionária, é reforma. é uma reforma burguesa, capitalista. É uma reforma do ensino. E a ditadura fez várias. É uma reforma tributária que se tenta desde então. Eram reformas para modernizar o capitalismo. E essas reformas foram consideradas subversivas, foram consideradas comunistas. Elas eram instrumentos da tomada do... Ainda hoje, o general Mourão fala do comunismo ateu. O Leonel Brizola falava em reforma da Constituição. Ora, a burguesia, por intermédio da ditadura não fez a reforma da Constituição. Ela revogou a Constituição. Ela ditou a Constituição sem voto. A nossa Constituição de 1946 era fruto de uma constituinte. A dos militares, os atos funcionais, era fruto de um trivirato militar. A Constituição a política externa de João Goulart, que dava sequência à política externa de Jânio, era uma política que simplesmente defendia os interesses nacionais postos em primeiro lugar. E, neste país, a burguesia se incomoda quando se fala em interesse nacional, que haveria de predominar os interesses alienígenas. Por quê? Porque a sua vinculação desta burguesia aqui instalada não é com o desenvolvimento nacional, mas com o capital internacional. A famosa contradição que o Partido Comunista falava entre o capital nacional e o imperialismo jamais houve. Porque, muito cedo, o capital nacional se associou às multinacionais. E os seus interesses estão lá. O país pode empobrecer, a pandemia pode avançar, o desemprego pode crescer, até que é bom porque diminui os salários. A burguesia de agora está voltada para a Bolsa de Valores, para a especulação, para a Bolsa de Nova Iorque, como o latifúndio no Império da República Velha estava voltado para as Bolsas de Mercadorias de Londres. O Brasil exportava café e não produzia alimentos, não produzia minérios, não podia ter indústria. Há um famoso economista brasileiro, um dos fundadores da moderna economia brasileira, o engenheiro Eugênio Goudin, que dizia que o Brasil não podia industrializar-se. Falava na sua vocação agrícola brasileira. O nosso papel seria o de fornecer alimentos para o mundo. Nós produzirmos na colônia e no império. foi montado pelo projeto português uma economia dependente. O que estou dizendo é a minha opinião pessoal. Não há uma lista da colônia e do primeiro império que diga algo diferente. Nenhum. Nós éramos uma economia ou uma colonização dependente do mercado externo. nós não vivíamos para nós. Nós vivíamos para atender ao mercado externo. Primeiro a exportação predatória da madeira de tinta, o pau Brasil. Depois a lavoura da cana para exportar açúcar que exigiu a escravidão negra. depois a exploração dos minérios do ouro dos diamantes de Minas Gerais para exportar. Quando chegamos ao Segundo Império nós somos exportadores Segundo Império e a Primeira República nós somos exportadores de café. Qual o papel da burguesia aí? Que país se poderia construir a partir daí? Se os preços eram determinados pelo comprador? Que classe operária nós podíamos desenvolver? Esse país não precisava de imprensa, não precisava de opinião pública, não precisava de partidos? foi bem, nós hoje continuamos uma economia ou voltamos a ser uma economia agroexportadora. O peso da indústria na balança comercial cai assustadoramente ano a ano e nós somos hoje, nós dependemos da nossa balança, do nosso dinheiro, da exportação de frango, exportação de soja in natura, exportação de minério in natura, exportação de carne, ou seja, nós somos hoje o que é, é trágico isso, parece loucura, parece uma inverdade o que eu estou dizendo, eu às vezes até me assusto disso, nós dizemos e todos os analistas dizem a partir de Gilberto Freire que na colônia nós éramos uma economia determinada pelo exterior, era uma economia agroexportadora e no século 21, em 2021 eu digo, nós somos uma economia fundamentalmente agroexportadora. Não há exemplo do mundo igual ao nosso, isso é de traição da classe dominante brasileira e ela como você disse ela ela rege ela rege os seus interesses não coincide com os interesses nacionais ela se rege pelo lucro e o lucro está no mercado está na bolsa está na sua associação com o mercado internacional quem controlava esse mercado era a burguesia a burguesia comercial os primeiros comerciantes na colônia começaram a fundar as cidades os importadores e exportadores da segunda república e de hoje e que hoje controlam o congresso nacional hoje eles fornecem os nossos parlamentares fornecem os nossos magistrados os nossos generais os nossos admirantes os nossos brigadeiros os nossos bispos este é o quadro que nós nos defrontamos eu queria eu fico preocupado quando eu falo essas coisas também gosto pode parecer que eu sou pessimista não eu acho que isso deve nos chamar a necessidade de nós nos organizarmos nós estamos no momento estou saindo um pouco da sua pergunta eu queria falar um pouco está no ponto está no ponto fica à vontade nós temos um problema nós temos um problema o Jorge que é da crise geral da crise política a crise dos partidos a crise dos partidos ficou muito clara a partir de 2013 quando nós não tivemos competência não é para responder não tivemos competência sequer para entender o que era o que eram aqueles chamados levantes as irrupções de 2013 aí evidencia a crise dos partidos e se desdobra na crise da organização partidária que se aprofunda com a difícil campanha de 2014 e a derrota de 2018 se aprofundou a crise organizacional dos partidos alguns deles vivem uma crise existencial muitos são mais voltados para as questões internas domésticas do que para a questão social e isso nos tem levado a uma dificuldade de articulação social independentemente da nossa crise da crise dos nossos partidos nós já vivíamos dificuldades e vocês do sindicato sabem melhor do que eu resultante das transformações das relações de produção implicando na organização proletária e tivemos ademais a partir do ano passado contribuindo para a dificuldade da mobilização a pandemia nós não somos irresponsáveis tanto quanto é o capitão e não vamos pedir as forças populares que os companheiros e as companheiras vão se aglomerar nas ruas isso tudo dificulta a nossa ação porque a ação clássica da esquerda é a mobilização essa é a questão que nos aflige nós temos que encontrar formas urgentes e imediatas de atuação política eu sou de uma velha escola aquela que parte do princípio de que não há ação seja ela qual for chame de revolucionária ou não que não tenha atrás de si uma organização com ela coerente se eu pudesse nesse nesse bate-papo deixar uma mensagem seria esta nós nos voltarmos para a organização para a nossa organização onde onde estivermos aí no sindicato aí nas frentes aí na frente do Brasil Popular no MST nos nossos partidos nos grêmios estudantis nos centros acadêmicos no movimento social no movimento das mulheres onde existir uma atividade política nós devemos estar presentes atuando na mobilização na organização se nós tivermos uma organização a altura do desafio nós saberemos encontrar a atuação a altura do desafio compondo ponto de fundo eu convocaria eu acho esse programa de vocês sensacional importantíssimo o trabalho pedagógico que vocês estão realizando porque nós precisamos disseminar no nosso corpo nos nossos corpos nos nossos contingentes a necessidade de uma profunda reflexão sobre a realidade brasileira nós precisamos estudar estudar as nossas origens estudar a história da república ver o papel da burguesia nesse período ver o papel das forças armadas ver o que foram os nossos governos a atuação dos nossos partidos eu diria e não há frase melhor do que a do Darcy Ribeiro nós precisamos urgentemente passar o Brasil alívio e aí nós vamos entender com clareza onde estão os óbvios onde estão as saídas quem são os nossos adversários e quem são os possíveis aliados não sei se como é o tempo de tempo mas eu quero aproveitar o momento que eu estou falando para elogiar esse trabalho de vocês e pedir que outras organizações sigam esse caminho de promover o debate promover a discussão discutir discutir quanto mais nós discutirmos mais nós teremos condições de iluminar o nosso projeto não precisa recorrer a Marx para dizer que nós somos os vivos são conduzidos pelos mortos isso quer dizer que a história é o grande mandamento a história é que ilumina o passado a história do passado é que ilumina o presente se nós não conhecermos bem a nossa história nós não saberemos enfrentar os adversários de hoje do que eles não nasceram hoje nós agora me lembro da observação sua a coisa de uns 15 dias nós festejamos não resistamos não resistamos o chamado Manifesta Faria Lima no qual alguns banqueiros apresentavam suas resistências ou restrições ao atual governo hoje ontem e hoje o jornal estrave o encontro do grande PIB brasileiro com o capital o grande PIB brasileiro não está preocupado com a pandemia o grande PIB brasileiro nele incluindo os suicidas industriais brasileiros nele incluindo os capitães da indústria brasileira entre eles incluindo a CNI a FIJAN e a FAPESP ele não tem nenhum compromisso nem preocupação com a democracia nem com o desenvolvimento nacional a questão é assegurar os seus lucros eles podem fazer restrições superficiais epidérmicas ao jeito grotesco do capitão mas eles estão fundamentalmente comprometidos com a política neoliberal desnacionalizante eles defendem essa política econômica suicida porque ela lhe assegura os lucros e estão esperando a desnacionalização das empresas brasileiras principalmente das empresas estratégicas fundamentais para o desenvolvimento nacional para comprá-las associadas ao capital internacional na bacia das almas como compraram a Vale do Rio Doce e é por isso que o governo insiste em desmoralizar a Petrobras a Eletrobras e todos o BNDES e todas aquelas agências que desde a política de 30 a política de utilização dos recursos do Estado do desenvolvimento nacional vem sendo trabalhada não é por acaso que no governo FHC há uma eu quero ressaltar que há uma continuidade na política econômica no governo FHC o presidente anunciou que estava enterrando a Era Vargas nesse governo se enterra a Previdência se enterra a consolidação das leis do trabalho se enterra o Estado desenvolvimentista era isso Amaral não é isso você está nos dando uma aula exatamente o SOS Brasil Soberano a preocupação que tem os sindicatos e os engenheiros é exatamente essa é a formação de base esse programa tem como base fundamental exatamente preparar as pessoas compreenderem como você bem coloca compreender o passado para saber o que está acontecendo no presente projetarmos o futuro por isso que eu quero dizer para você que você não está sendo pessimista ao contrário você está nos mostrando dentro da dialética que esse quadro trágico que o Brasil passa durante todo esse período republicano é muito grave a luta de classes é muito intensa mais ainda agora mas você está nos apontando um direcionamento para o futuro e para termos esse direcionamento precisamos efetivamente compreender o passado e acima de tudo nos reorganizarmos nós aqui somos uma frente de resistência a tudo que está acontecendo nesse país seja o que aconteceu no passado como agora no presente Amaral já projetando o futuro e até passando pelo momento atual quero te colocar uma questão já que você fala em reorganização né do Brasil das forças populares como que você vê o papel do presidente Lula agora na sua reabilitação política qual o papel do Lula nesse momento Amaral é a esperança como você pode verificar esse momento é um papel crucial é um papel fundamental é um papel essencial por isso é um papel preocupante é para cuir como chamaram assim da liberação de Lula as forças populares começaram a ter uma expectativa não é uma expectativa só de retomada do governo como lembrava o Olímpico mas uma expectativa de luta nós não tínhamos um ponto de apoio nós não tínhamos um ponto de referência tal é a pobreza no nosso campo a pobreza de pessoas a pobreza de instituições a pobreza de organizações Lula assume parece como um farol a dizer olha estou aqui e vou liderar o povo brasileiro esse é um ponto fundamental de outra parte ao lado simbólico ele retirou as nossas massas do pessimismo da tristeza porque ele passou a assinalar ele surge como a esperança de luta e de retomada do governo e em terceiro plano ele coloca a centro-esquerda no campo da disputa de 2012 campo este eu acho que não deve ser cogitado por nós no momento nós temos outras prioridades portanto o papel do Lula é muito importante mas ele precisa eu compreendo os problemas inclusive existenciais do Lula mas eu entendo que ele precisa entender não sei não sei se ele entende isso é tão claro é tão óbvio que ele é maior do que o PT do que ele é maior do que a centro-esquerda que ele é maior do que a esquerda brasileira que ele é fundamentalmente não hoje a maior liderança popular brasileira mas a única liderança que nasce e ele precisa consciente disso agir coerentemente com isso para que possa conduzir todas as forças as forças progressistas as forças populares as forças que estão espalhadas pelo país transformar o inconformismo numa ação transformar a resistência ao governo Bolsonaro numa ação política unificar as nossas forças e conduzir o processo que eu diria que é até tão pobre ele é que é um processo de redemocratização de recuperação de recuperação da soberania nacional e de recondução dos interesses populares dos mais pobres recondução desses interesses a planilha dos governos nós temos quero aproveitar para fazer a sua distinção nós temos dois adversários um é a política em si a política estrito senso desse governo expulio comandado por esse rélis capitão não adianta nós nos afastarmos dele ou retirarmos da nossa frente se permanecer a política econômica ou seja a questão não é de trocar Joaquim por Manuel Jair por Morão Morão por Josefino fulano é alterar a essência do governo e nós para alterarmos a essência do governo precisamos alterar a correlação de forças só uma correlação de forças mais forte do que a correlação de forças atual que sustenta essas duas políticas poderá abrir perspectivas de governos populares e democráticos e no nosso campo acho que ninguém tem as condições de aglutinação de ampliação que o Lula tem nós sentimos muito o tempo que ele passou impossibilitado com a cadeia injusta ilegal e inconstitucional depois com o silêncio que ele resolveu observar e agora nós contamos com sua atuação com sua promessa de logo que as condições objetivas permitam rodar o país levantar as almas levantar os espíritos e conscientizar as mentes do nosso povo Amaral você tocou exatamente isso que eu estava o papel de Lula ele é fundamental e como você bem coloca o Lula é muito grande muito grande liderar né liderar agora a população brasileira não só as forças progressistas é muito maior o papel do Lula é muito maior é realmente nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia no Brasil como você colocou no início do programa você até citou a partir do golpe de 2016 a grande traição da elite brasileira ao governo da presidenta Dilma então é realmente Lula tem esse papel fundamental né de conduzir de nos conduzir nesse momento para superarmos essa grave crise política que passamos Amaral olha nós vamos ter que te convidar de novo aqui porque eu tinha conversado com você antes do programa começar temos alguns pontos né mas a sua descrição foi tão brilhante que eu resolvi ficar quietinho só aprendendo ouvindo com você nosso tempo passou rápido né nosso programa é um programa em torno de 50 minutos 55 minutos mas foi muito importante que nos possibilitou efetivamente né a resgatar os graves problemas da história do Brasil e desses agentes da classe dominante né dos militares e que nós que tem representado até então como você bem colocou o atraso do país eles não permitem nenhum avanço por mais reformista que seja o egoísmo deles a visão anti-nação não permite eu queria antes de passar para você para suas considerações finais gostaria de fazer o registro né da jornalista Hideogar de Anjo que fez um durante a sua a sua fala inicial né teceu comentários elogiosos a respeito da sua manifestação da sua belíssima exposição né e de diversos outros internautas que se manifestaram no nosso programa de hoje um programa muito importante Amaral é isso que nós imaginávamos como convidamos você exatamente nesse momento difícil em que nós estamos vendo que a classe dominante brasileira tenta se mover para se desgarrar desse capitão né do presidente desse presidente que está aí ocupando a cadeira da presidência da república né nós verificamos exatamente a necessidade de tentar aprofundar a temática essa mesma CPI que foi instalada como você bem falou também na sua fala né a CPI da covid pode ser uma revelação disso dessa desgarrar da classe dominante do Bolsonaro ou até um emparedamento mas vamos ver como isso vai se desenvolver ao longo dos dias mas o importante é que nós fizemos hoje aqui é a análise crítica do passado do presente na esperança de um futuro melhor que com certeza virá Amaral virá esse futuro Amaral suas considerações finais por favor Bom antes de mais nada o óbvio meu agradecimento ao sindicato meu agradecimento ao programa meu agradecimento pessoalista para você Jorge pela forma que me conduziu pelas suas referências a mim e me dirigindo aos que nos ouvirem aos que acompanharem esse nosso debate um convite para a reflexão como primeiro momento para a ação vamos refletir sobre o nosso país e vamos ver o que é que cada um de nós pode fazer fiquem certos que cada um de nós tem uma tarefa não é a mesma tarefa para todo mundo mas cada um no seu trabalho no ofício em casa na rua na escola na fábrica onde quer que esteja no campo eu sou um dos grandes companheiros do MST onde nós estivermos onde estiver um brasileiro nós temos uma fonte de reflexão e de ação vamos lutar para que quem estiver em algum partido lute pela reorganização de seu partido quem estiver em um sindicato ou qualquer associação de classe lutar pelo fortalecimento da sua associação de classe e nos organizarmos como possível para atuarmos agora durante a pandemia depois da pandemia derrotar precisamos derrotar este governo se possível afastá-lo imediatamente para diminuir os prejuízos que estão sendo causados ao país se não for possível afastá-lo agora afastá-lo em 2022 construímos nas ruas na sociedade uma nova correlação de forças que possibilite a emergência de um governo de centro-esquerda nacionalista popular que tenha como base a predominância dos interesses das chamadas classes subalternas dos pobres desvumilhados e ofendidos do capitalismo a todos meu grande abraço eu não diria fé porque a fé em que nós vamos sair desse desse broglo que vamos sair dessa tragédia e vamos construir um novo país pode não ser para a minha geração mas certamente será para a geração dos interesses com certeza Amaral com certeza não vamos sair dessa tragédia porque o movimento o momento é de resistência e é isso que você nos possibilitou hoje aqui muito obrigado esse é o Soberania em Debate um programa do movimento SOS Brasil Soberano do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro já convido todos vocês para na próxima semana estarmos aqui vamos contar com a presença do ex-ministro José Temporão ministro Temporão da Saúde para tratarmos infelizmente mas temos que tratar a grave crise sanitária da Covid que chegou já no Estado no Brasil lamentável realmente é um gelocídio muito obrigado Amaral muito obrigado a todos que nos assistiram até a próxima tchau 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 Tchau